Luísa? Governadora, a gente tem falado também sobre o impacto que a estiagem pode ter no processo eleitoral, na logística das eleições. Eu sei que isso é uma atribuição do Tribunal Regional Eleitoral, do seu estado, mas no âmbito do governo, qual é a sua avaliação? Há uma preocupação, por exemplo, com um índice de abstenção alto? Quais estão sendo os principais desafios para que as urnas cheguem, para que os eleitores possam também se locomover? Haverá mudança nas zonas eleitorais? Traz-se, por favor, um pouco do panorama em relação às eleições deste ano. Nós temos trabalhado em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, inclusive desde o início do ano, que a gente vem informando, entregando esses boletins dessa questão da estiagem para o Tribunal Regional Eleitoral. Parte da estrutura de mobilização ou de entrega de logística dessas urnas, o governo do estado dá apoio, a segurança é feita pela nossa Polícia Militar e a maioria dos locais de votação também são do governo do estado, que são as nossas escolas. As urnas, inclusive, começaram a já ser enviadas para o interior. Já há algumas comunidades em que o TRE terá dificuldade de fazer com que essas urnas cheguem. Em alguns casos vão ter que ser levadas de carros, outros casos vão ter que improvisar pequenas embarcações para fazer com que essas urnas cheguem lá. Agora, tem uma outra preocupação com relação a isso, Luísa, que é a questão da abstenção. Porque lá em São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, que fica lá na divisa com a Venezuela e com o Roraima, lá na conhecida Cabeça do Cachorro, tem indígenas que, para votar, saindo da sua comunidade, passam 20 dias remando para poder chegar até o local de votação. Então, é muito provável que esse tempo deva ser muito maior agora e é muito provável que essas pessoas, que esses indígenas, não consigam chegar até um local de votação.